Então, agora a gente vai para a Luciana e Luisa Lindenmeier, entre fenomenologia e naturalismo. Certo, bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui em mais um encontro do nosso grupo de pesquisa, mesmo que remotamente. Atualmente eu estou trabalhando com o tema da naturalização da fenomenologia e o problema da consciência, que é um movimento bastante recente e que pretende conciliar alguns dos insights da tradição fenomenológica com o campo multidisciplinar das ciências cognitivas. Eu estou partindo aqui de uma perspectiva fenomenológica, em específico da fenomenologia originária, formulada por Edmund Husserl, e que é, muito provavelmente, o modelo de fenomenologia mais difícil de ser naturalizado. Há indicativos de que esse processo de naturalização da fenomenologia já vai sendo esboçado no interior da própria fenomenologia, a partir das críticas de Heidegger à noção de redução fenomenológica do Husserl, que é um dos conceitos centrais para o pensamento dele. A crítica se dá mais ou menos no sentido de que a proposta russerliana de que nós temos que suspender a atitude natural para voltarmos o nosso foco atencional para a atitude fenomenológica é, de fato, inviável, porque as nossas experiências empíricas são espontâneas. E essa crítica vai ser aprofundada por Merleau-Ponty e vai haver, então, posteriormente, na década de 90, uma melhor sistematização feita pelo Francisco Varela e pelo Eva Thompson, dentre outros autores, que vão pensar em conceitos como neurofenomenologia, dialogando com alguns pensadores da tradição fenomenológica. Para aqueles que estão familiarizados com as motivações fundacionais da fenomenologia, a partir do pensamento do Husserl, já está claro pelo meu título, que eu vou falar aqui, de uma relação tensional entre essas duas perspectivas filosóficas. Nesse sentido, eu considero importante, nunca é demais perguntar, passou os slides para vocês? Sim. Certo. Eu considero, então, diante desse contexto, importante começar com uma breve caracterização do antinaturalismo fenomenológico, a fim também de situar qual é o objeto de interesse da fenomenologia em contraste com as ciências naturais. A fenomenologia surge justamente num período onde a filosofia passa por uma crise de legitimidade, por várias razões, dentre elas porque as ciências empíricas estão em rápida ascensão, dentre elas a psicologia empírica e a psicologia experimental. O Husserl, então, ele propõe a fenomenologia como um tipo de teoria do conhecimento, buscando também, assim, uma certa autonomia para a filosofia diante do método empírico das ciências naturais. E a fenomenologia não está interessada em objetos, como é possível que os cientistas estejam, mas sim está interessada na consciência de objeto e, concomitantemente, na própria relacionalidade da consciência com o mundo. Então, se o objeto não é o mesmo, não há porquê, não há uma necessidade de que a fenomenologia faça uso do mesmo aparato técnico das ciências naturais. Então, a fenomenologia não vai disputar a explicação do mundo com as ciências naturais. Essa posição antinaturalista é rastreável no pensamento do Husserl já desde a primeira obra, onde ele define o seu pensamento filosófico como sendo especificamente fenomenologia, que são os prolegôminos da lógica pura. E, nesse período, ele está, então, preocupado em vincular a sua fenomenologia com um modelo de lógica pura, tentando, então, resolver os problemas que são resultantes da interferência do psicologismo no campo da lógica, que são, na verdade, problemas de fundamentação do conhecimento. O Husserl considera que os psicologistas confundem leis psicológicas com leis lógicas. Ele sempre pontua que uma coisa são os atos de consciência e outra é o conteúdo lógico e proposicional. Então, ele considera que a lógica é uma disciplina normativa e não descritiva, como é o caso das ciências naturais, que descrevem como as coisas são e não como deveriam ser. É claro que, para Husserl, a lógica também tem aí uma dimensão de apoditicidade. E ele está, então, pensando um conceito de consciência que é importante aqui, que é já a consciência diferente do que hoje nós, na filosofia, em muitos casos, utilizamos quando estamos falando especificamente de filosofia da mente. Para Husserl, a consciência é sempre pensada a partir da sua relacionalidade com o mundo, justamente por conta da centralidade do conceito de intencionalidade, que ele herda da tradição, mas que ele apresenta uma nova roupagem para esse conceito. E, então, o objeto da fenomenologia são as nossas experiências de consciência. Ele pretende analisar as diferentes estruturas de consciência, já a partir da sua relação com o mundo. E, com isso, também, Husserl está tentando responder à conhecida falácia naturalista de que é possível que nós possamos neutralizar os objetos, como é pretendido pelas ciências naturais, neutralizar no sentido de abstrair toda e qualquer subjetividade. Outro ponto importante aqui é considerar a relação da fenomenologia com a ciência. Husserl também não faz uso de um conceito de ciência que nós utilizamos hoje em dia. Ele está, de acordo com a tradição filosófica, por outro lado, em considerar que ciência deve ser considerada a partir da sua dimensão objetiva universal. Então, nas palavras do próprio Husserl, ele pensa a ciência no sentido de uma ciência omni-englobante, a ciência da totalidade doente. As ciências no plural, todas as ciências que serão um dia fundadas e todas as que já estão trabalhando, são apenas ramos não autônomos da filosofia una. Eu também gostaria de citar um trecho de uma obra que eu acho bastante interessante, que é do professor Marcos Sacrini, da USP. O livro é intitulado Cientificidade na Fenomenologia, e há esse trecho que eu considero bastante ilustrativo, do porquê é que Husserl faz menção a essa cientificidade objetiva universal, com um viés fortemente técnico que ele está criticando. Então, citando Sacrini, uma das principais preocupações de Husserl ao tematizar as ciências é o de demarcar as características dessas últimas em relação à reflexão filosófica fenomenológica. E aqui eu já, então, começo a insistir que Husserl não está querendo, a partir dessa subdivisão interna entre orientação fenomenológica e orientação natural, suprimir a orientação natural. Ele reconhece a importância do método das ciências para a vida, mas há aí a crítica justamente no sentido de uma perda da racionalidade filosófica e um maior enfoque nessa dimensão técnica. Então, nesse período, a fenomenologia pode ser pensada a partir dessa dimensão de uma lógica como doutrina da ciência e pensando, então, na necessidade de fundamentação do conhecimento e, portanto, faz-se necessário uma unidade sistemática. Nesse sentido, Husserl, então, separa dois tipos de ciência. Uma delas são as ciências teoréticas, que abarcam as leis universais, e as outras são as ciências regionais, como astronomia, física, química, enfim. Citando Husserl, então, pertence, assim, à essência da ciência, à unidade da conexão de fundamentação, na qual recebem unidade sistemática, justamente com os conhecimentos isolados, também as próprias fundamentações e, com essas, igualmente, os complexos superiores de fundamentações, a que chamamos teorias. Então, Husserl está ciente de que os cientistas, no momento em que eles estão realizando seus experimentos, eles não estão preocupados com o uso de princípios gerais e unidades sistemáticas, mas a preocupação do Husserl, ao pensar em uma teoria do conhecimento, está justamente com a progressão, com o progresso do conhecimento científico, então, consequentemente, com a formulação de teorias. E, nesse sentido, as posições naturalistas e, consequentemente, as psicologistas, enfrentam esses problemas de fundamentação teórica. Citando Husserl novamente, todo o progresso efetivo do conhecimento ocorre na fundamentação. Eu menciono aqui um artigo que eu considero bastante interessante, para aqueles que tiverem interesse nessa posição antinaturalista do Husserl. Não há como não mencionar essa posição para falar sobre praticamente todos os conceitos dele, mas há um artigo do professor Carlos Tourinho, da Universidade Federal Fluminense, onde ele faz um rastreamento dessa posição antinaturalista do Husserl, já desde o período dos prolegôminos, até o seu testamento filosófico, que é o período da crise das ciências europeias. Então, citando o Tourinho, pensando, então, essas duas dimensões da crítica que Husserl faz ao naturalismo. A primeira delas é de ordem puramente teorética, relacionada a problemas de fundamentos, ao passo que a segunda nos remete para considerações do domínio ético-social no cenário da cultura europeia da primeira metade do século XX. Então, a partir dessa constatação, Husserl vai propor um estudo retrospectivo, histórico e crítico, a partir do qual nós possamos entender o que é que aconteceu aí na história da filosofia, que houve essa ruptura entre ciência e racionalidade filosófica, muito diferente do objetivo inicial da filosofia, já no período da Grécia Antiga, onde havia justamente essa pretensão de superar as explicações mitológicas, enfim, mas sem separar a ciência de filosofia. E Husserl constata também que esse processo, além de que há uma mudança no conceito de natureza a partir da modernidade, que vai focar a ciência nos elementos factuais e contingentes, há também um processo, ele, enquanto matemático, constata que a própria progressão histórica da matemática também resulta em elementos que contribuem para essa objetivação do mundo, porque, em especial a partir do modelo galilaico e da geometria pura, que é um modelo que utiliza um conceito de verdade em nível absoluto e universal, e, implicitamente, está sendo defendido aí que o mundo é, em si, verdadeiro. E, com isso, Husserl está tentando justamente não descartar a importância de uma cientificidade, mas sim propor que o vínculo da subjetividade, e aqui não é uma subjetividade em nível de psicologia empírica, mas sim é uma subjetividade transcendental, que já inclui em si a relação com o mundo, uma vez introduzido o conceito de intencionalidade, e essa subjetividade deve ser, então, vinculada novamente com a objetividade científica. Husserl está pensando, então, na cientificidade para além desse conceito de natureza contingente e factual. É importante que o conceito de redução fenomenológico é justamente importante, porque, após realizada essa redução, o fenomenólogo não irá se comprometer com nenhuma efetividade do mundo. Então, aqui... Oi? Cinco minutos. Certo. A cientificidade técnica não possui nenhum significado para a vida. Husserl vai dizer, então, que há um desvio de finalidade da ciência. E, se nós pudermos falar de uma cientificidade na fenomenologia, essa cientificidade está diretamente ligada com a reabilitação da subjetividade não psicológica, que, insisto, pelo menos não em nível de psicologia experimental, para o conhecimento do mundo da vida. Por outro lado, o naturalismo, vamos ouvir o outro lado, ao contrário do que Husserl gostaria. Aqui eu utilizo as palavras do Jack Ritchie, que ele tem esse livro aqui, não estou me vendo, talvez vocês vejam. É um livro bastante interessante, um dos poucos que, de fato, sistematiza as teses naturalistas. Ele está, então, dizendo que o naturalismo é a moda filosófica corrente, em especial na filosofia produzida nos países de língua inglesa. É sempre perigoso nós definirmos as escolas filosóficas a partir de chavões, mas ele arrisca dizer que alguns dos slogans do naturalismo é que não existe filosofia primeira ou a filosofia é contígua às ciências naturais. E aqui, então, há uma série de influências do naturalismo, há um naturalismo ontológico não comprometido com entidades inexistentes, um naturalismo epistemológico de orientação quainiana a partir da sua epistemologia naturalizada, um naturalismo metafísico, um tipo de naturalismo metafísico é o fisicalismo, que é posta na teoria do sucesso redutivo, e um elemento que dificulta a aproximação entre fenomenologia e naturalismo é que um naturalista pode ser tanto realista, o que nos parece intuitivamente mais defensável, porque a ciência possui uma orientação realista, mas um naturalista pode ser também antirrealista, uma vez que ele considere a história da ciência e que, a partir dessa análise histórica, nós vemos que a ciência também faz uso de entidades inexistentes. Um exemplo é a teoria gravitacional do Newton. Bom, aqui é apenas para ilustrar como se dá essa visão hierárquica proposta pelo fisicalismo. Todas as dimensões podem ser reduzidas à física. Nós temos na base, então, física, química, psicologia, sociologia. Todos esses níveis de conhecimento podem ser explicados a partir de uma redução à física. O meu ponto aqui é o que todo esse contexto que eu estou falando, ele fica, esse contexto tensional fica ainda mais forte no nível da filosofia da mente e das ciências cognitivas. Se existe alguma pertinência da fenomenologia para os cientistas cognitivos, é que a fenomenologia organiza as nossas experiências de primeira pessoa. Mas aqui eu reforço que para evitar que sejam cometidos anacronismos, Rousseau, quando ele utiliza o termo consciência, ele está pensando numa consciência em nível amplo que abarca toda a nossa vida fenomênica. Não é um nível de consciência que nós estamos acostumados a ouvir em eventos sobre psicologia, ou leituras que nós fazemos, que vão, em geral, atribuir consciência a um estado consciente. Para Rousseau, não. Ainda porque ele está pensando não numa filosofia da mente, mas numa teoria do conhecimento. E ele está justamente situando a consciência para além dos métodos das ciências naturais, porque ele acha que a consciência não pode ser explicada em termos de psicologia experimental. É claro que a gente pode falar em atos individuais, e esses atos são, então, importantes. E é isso que ele está querendo analisar, ele está querendo entender que tipo de estrutura a percepção tem, que ela é diferente da memória e da imaginação. Enfim, esse é o objeto fenomenológico. Por outro lado, a filosofia da mente é fundada, pelo menos como nós a conhecemos hoje. Posteriormente, Rousseau morre em 1938, e Gilbert Ryle vai escrever um livro que vai ser fundacional para essa disciplina, que é o The Concept of Mind, em 1949. E aí tem todo um debate, ele é influenciado por Wittgenstein e a virada linguística, ele vai rejeitar as posições mentalistas. Wittgenstein tinha a posição de que, enfim, que não é possível em uma linguagem privada, então, automaticamente, há aí uma certa rejeição por essa dimensão individual, mentalista. Então, essa é uma clara posição antimentalista. Por que eu estou falando do Gilbert Ryle aqui? Ele era um pragmatista. Eu estou, na verdade, interessada, já agora concluindo, em entender a recepção, é isso que eu estou fazendo no momento, para pensar esse processo de naturalização da fenomenologia, entender a recepção da fenomenologia em alguns autores, que, inclusive, utilizam conceitos muito parecidos com a fenomenologia, como um conceito de intencionalidade. Então, eu estou pensando aqui em Daniel Dennett e o John Sir, que utilizam esse conceito, e me parece que, pelo menos o Daniel Dennett, ele está atribuindo a fenomenologia, considerando a fenomenologia do Russell como se ela fosse um tipo de introspeccionismo. Introspeccionismo é uma escola filosófica já superado, e me parece que ele está associando a proposta do Russell ao Descartes. Então, eu estou me perguntando se a fenomenologia é equivalente ao introspeccionismo, então, aqui, me parece que eu estou pensando também nas bases desse movimento de naturalização, porque, como eu falei antes, a pertinência da fenomenologia para esses autores, muitos não consideram que as nossas experiências de consciência em primeira pessoa sejam importantes para nós entendermos o que é a consciência, mas aqueles que acreditam que sim, como o caso do Varela, eles acham que a relevância da fenomenologia está nessa organização. Só que a minha pergunta é a fenomenologia, ela é equivalente ao introspeccionismo? Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou jogando Russell contra o Descartes e Kant. Claro que Russell está dialogando diretamente com esses autores, não só com eles, mas como Leibniz, Hume, o Russell é um autor que está diretamente vinculado com a tradição, mas ele está preocupado também em esboçar toda, em fundamentar, na verdade, a originalidade da sua fenomenologia. Então, ele não é um cartesiano ipsis literis, ele está fazendo uma crítica tanto a Descartes quanto a Kant. E, porque eu falei do pragmatismo, eu estou explorando também o que me parece ser algumas distorções que os cognitivistas fazem da fenomenologia, que me parecem ser um pouco herança também de distorções que são feitas pelos pragmatistas. Então, enfim, o caminho é muito longo, eu agradeço, essas são algumas das referências que eu utilizei. Muito obrigada. 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 Obrigada.